Cara, a gente vem forte, hein, velho, a partida equilibrada. Nome do elenco, o teu que é Montpellier, velho, o teu é G3X, mano. Ah, pronto, né? Mano, eu não vou mexer em nada, só vou jogar. Chuta com o B, toca com o A, chuta com o B, não é com o X? Mano... Olá, todo mundo, e bem-vindo. O que não podemos complicar hoje é o clima. Eu sou o Derek Ray, com o Lee Dixon na posição de comentário. E se preparando para o que deveria ser, potencialmente, a ação de aqui. Opa! Eu não sei com qual corre, velho. Opa! Fala dele, porra! Fala dele, porra! Tá aí, mano! Tá aí, velho! É isso, é isso, é isso, é isso, velho! Aqui não é bagunça, não, velho! Aí, ó, fala dele, velho! Ah, haha! Fala dele, velho! Tô falando, mano! Plane, você vai ver um 2x1 contra o keeper. Como isso vai acontecer? Ele vai perguntar a sua defesa por que ele foi deixado exposto. Nada que ele poderia fazer. Ah, velho! O objetivo do jogo do jogo, então. É, qual que corre? Marca os visitantes e parece que aqui na temperatura... Com o 8, Isco. Opa! Calma. Aí, ó! Ó, enfiadinha no meio, vem aqui pra lateral, ó! Olha a jogada dele! Olha a jogada dele, ó! Ó, ó, ó! Tô falando, velho! Eu tô falando, velho! Ele sabe do que tá fazendo! É ele, velho! E eles viram esse jogo em sua cabeça! Oh, tá aí, ó! Ah, fala dele, velho! Fala dele, velho! Bem, quando nós olharmos isso novamente, os keeper têm todos os direitos de perguntar onde o seu backline foi, mas 2x1 no final, ele vai pensar... Sem chance, sem chance! Então, chão-nail agora! Como é que eu troco o jogador que tá... Aqui? Olê! 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 Oh, 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 oh! Arama! Olê! 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 Eu ainda não sei, é, peraí, fé, fé, olha o troféu, velho, agora, velho, eu já esqueci qual corre, mas beleza. Ai, tá fraco, tá fraco, vem, 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 opa, ô juiz, ó, ó, enfiou no meio, ó, enfiou no meio, enfiou no meio, e aí pode, ó, Dembélé na cabecinha, ó, toma. Aí você errou, hein, camisa 9, aí você errou, hein, velho, ô burata. Ah, calma, vem, ele vai passar, ele vai passar, ele vai passar, eu falei que ele ia passar, animal. Opa, relaxa, tirou. Vem, 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 opa, aí, ó, ó, ó o passe de bola, ó, ó. Ó, tocou e passou, tocou e passou, vem pra frente, tocou e passou, passou, ó, aqui, hum, perdi o tempo. Opa, 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 aqui, ó, jogadinha no meio. Ah, hum, aí, 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 aí ele foi, hein. Pediu? Então toma, ó, toma, ai, 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 e aí toma o amarelo aí, hein, toma o amarelo aí, ó. Bolão, mano, ali foi bolão, velho. Tô falando, mas agora, ó, o cruzamento, ó, 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 ó. Ele está rodando na corna. Hum, aí faltou, hein, velho, faltou o tempo de bola, hein, campeão. Porra. Aqui é nosso, aqui é nosso, tá, aqui é nosso. Hum, toma. Hum. Aí, aí você... Hum. Desa. Vem cá. Ó, passou aqui, ó, já passou. Vem, 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 vem. Ah, Dembélé, velho. O goleiro não saiu, velho, o goleiro não saiu. Aí, vem, velho, aí, aí você acabou com o atleta, né, ti? Opa, opa, opa. Opa, opa. Opa. Eles vão profitar dessa situação. Vamos ver se algo vem disso. Não! Não! Que isso? Eu acho, tá em casa, tá em casa. Volta nele, ó, volta nele, volta nele. Vem. Opa, calma. Pediu, 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 passou. Dembélé. Pediu, só a tabelinha, só a tabelinha. Agora, ó, ó. Hum, 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 hum. Aí, aí os caras apertaram, hein, vai passar lá em cima, não. Aí, aí você jogou. Ó, ó, ó. Aqui, ó, aqui embaixo. Mais uma, mais uma, mais uma. Mais uma. Vai, pode ir, pode ir, que o cara aqui lateral é bom. Ó, 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 ó. Vem de novo, vem de novo, vem de novo, ó. Tempo atrás. Aí, ó. E agora, ó. O cruzamento tá saindo fraco, velho. Cruzamento tá saindo fraco demais, velho. Ó, você tá correndo, meu irmão. Porra. É aquilo ali que o cara corre. Abri, ó. Ó, ó. Aí, vem, vem, vem. Ó, cruza tudo. Dembélé com a cruz. Toma! E aí, vem, vem, vem. E aí, os managers vão agora deliver o seu time de half-time. Caralho, velho. Deixa eu ver se eles correm, então, rapaziada. Não tem antecipado muitos pontos de conversa até agora. E agora, a segunda half está no caminho. Não parece que ele tá correndo, velho. É o RT que corre. Lógico que eu tava correndo, mano. Saúl. Isso é Varane. E aí, vem. Yuri Berticci. Vem, vem, vem. Quem? Quem? Ah, vamos pra dentro, vamos pra dentro. E espaço para a cruz. Played no centro da caixa. Só domina, só domina, campeão. Só domina. Ó, já vem aqui pra meiuca. Vai passando aqui, ó. Ó, ó. No meio deles. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Tabelinha. Tocou. Ó, pediu, pediu, então toma. Um... 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 Tirou, tirou. Calma. Porra, aí calma, terceiro, calma. Calma. Que, mano? Não tem esse papo, ó, X1 com o velho Fan. Pior que os cara vai querer jogar X1 comigo, que agora que eu não sei nem os botão que é, velho. Deixa eu aprender, velho. Né? Os cara... Os cara... Eu não sei nem qual os botão que é, velho. Agora esse cara é bobo. Esse cara é bobo. Os cara sabe que se eles vão ganhar um X1 disso daqui comigo na vida, vai ser hoje, velho. Então calma. Agora, velho. Os cara é ligeiro, velho. Os cara é rato, velho. Tô perguntando que botão que faz, velho. Você acha que depois os cara vai falar, ah, aquele dia que eu te dei de 19 a 0, você não sabia jogar? Tirou, tirou. E o perigo é aversa. Ah, aqui então toma, ó. Hum... Ah, você ainda tirou a bola, velho. Relaxa, eu tô pegando... Eu não sei nem a força que tem que chutar ainda, velho. Eu não sei nem a força, velho. Eu não tô com o time escalado ainda, calma. Relaxa. Mano, agora eu vou pro gol. Agora eu vou pro gol. 2x0 é pouco. 2x0 é pouco pra nós, ó. Passa aqui, ó. Isco. Ó, vai, 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 vai. Vem, vem. Aqui é Marco Asensio. Porra, aí você... Tu é canhoto, irmão? Como é que você cruzou essa bola assim? E Uja has it. Pote, dá o bote, dá o bote, dá o bote, dá o bote, ó. Tani Mukhtar. Bem, vem. Mais um toquinho, ó. Mais... Eu achei que o goleiro ia chegar primeiro. Eu desisti da bola, velho. Extremamente sloppy em possesão. Não, não, não. Ah, o tackle vivacious from Varane. Tá. Ó, tocou. Ah, agora, ó. 15 minutos remaining. Chega dando, vai. Deserve crédito. Porra, achei que você ia tá mó rápido. Os cara cansou, velho. O time, isso aqui tem handicap. Não é possível, o time cansou, velho. Os cara, velho, não é possível, velho. Não é possível, velho. No começo não estava como... Dembélé. O Dembélé, eu já vi que é o nosso craque, velho. O Chiché. Ele está dirigindo em baixo. Ué, por que ele não tá cruzando? Nossa, é inaceitável esse cruzamento, mano. E o counter-atacista está... Ah, aqui é sua, Dembélé. Ó, passando aqui embaixo, ó. O que é que ele não tá cruzando? Seu próprio, mas só os keepers se sentem. Esse cara é bom, viu, velho? Olho nele. Ó, 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 ó. Ele deveria ter pensado de compôs você. Ó. Meu amigo. Meu amigo. Vem, vem, vem. Opa. Vem. Beleza. Você é bom, viu, mano? Você... Eu não sei quem é você, mas eu vou descobrir. Porque aquele cara ali é bom. E como eles explodirem o espaço fora, porém? Meu Deus, cara! A gente não tá preparado, vocês tão vendo, velho? Porra, cabeçada ridícula. Fiz dois e parou o time, velho. Eu achei que... Olha lá, olha lá. Olha lá, velho, a torcida dos caras tá lá, velho. E o time sentiu, velho. O time sentiu, velho. 2 minutos de stoppage time. Ninguém... 1 minuto remaining. Mano, a gente... A gente não tá conseguindo ficar com a bola, velho. Mano, a gente sentiu, brother. A gente sentiu. Acabou. Acabou. E é isso, o refeiro bateu o brilho por 4x e é uma vitória para a Liga de Visitor. Aí, ó. Fala deles, velho. E comentei mais um. No baile nós amica, no baile os melão barola. Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta. Arruma mão...